Música Está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Nessa semana você vai ver os seguintes assuntos. No Noroeste Gaúcho, a produção de uva e vinho é preservada por agricultores descendentes de italianos. Vamos acompanhar o passo a passo de uma produção leiteira certificada em Santa Cruz do Sul. Na Semana do Meio Ambiente, a gente ensina como fazer uma composteira doméstica. Municípios da região sul do estado realizam atividades da Semana do Alimento Orgânico. No quadro Janela Rural, solos em sistemas integrados têm mais qualidade. Na Receita da Semana, um prato à base de carne ovina, tagine de cordeiro. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. No Noroeste Gaúcho, o berço da soja. Cultivar uva é mais do que um negócio. É uma paixão preservada por agricultores descendentes de italianos, como o seu albino, lá do município de Bozano. Videiras carregadas. Os cachos da variedade Bordô são do município de Bozano. O pequeno município do Noroeste do Rio Grande do Sul fica mais de 400 quilômetros distante do Circuito Comercial da Uva, que está concentrado na região de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Aqui no Noroeste do estado, os produtores se destacam mesmo na produção de leite e soja. Nesta região, o clima é quente e úmido no verão e menos frio do que na Serra Gaúcha no inverno, o que torna o Noroeste pouco adequado à produção comercial de videiras. Mas, contrariando todas as expectativas, este brasileiro neto de italianos, Albino Cassavara, de 84 anos, mantém com devoção em Bozano um parreiral com 150 pés de uva. Meu pai sempre tinha umas pareirinhas e depois ele fez uma pareirazinha, eu era uma piazinha, e daí começou a fazer vinho, né? Mas sempre comemos uva desde pequeno. É, sempre, sempre. E eu tinha meu avô, que morava ali, logo ali embaixo, assim, que tinha pareiral também. O filho Flávio e amigos da família ajudam seu albino na colheita. Em média, eles colhem por sáfaro aproximadamente mil quilos. A produção já foi menor no passado, quando os passarinhos entravam e comiam as uvas do seu albino. Mas isso agora não acontece mais. O agricultor instalou esta malha de produção que bloqueia a entrada dos pássaros. A ideia de botar o sombrito é porque os passarinhos estavam me logrando, né? Eu fazia tudo e eles só comiam. A Emater faz visitas técnicas nas propriedades rurais de Bozano e estimula os agricultores a produzirem uva. O vinho, ele tem uma questão cultural no município. Nós temos hoje no município mais de 75 produtores que fazem vinho. Do parreiral, Flávio leva de trator a uva até a casa do pai. As caixas são descarregadas. Os cachos são despejados dentro desta máquina de madeira, movida por um motor de meio cavalo de força. O cilindro com hastes de madeira separa a baga do cacho. A máquina tem potencial para esmagar 500 quilos de uva em uma hora. Perfeita para a produção familiar. O mais impressionante é que foi seu albino quem fabricou. Tudo com madeira. Sim, este aqui é guajuvira. Este pezinho aqui, porque tem que ser forte, né? E esta parte aqui é grápia. E o resto é tudo cetro. E estes furinhos? Estes furinhos eu fiz com uma broquinha, cônico, e daí saiu o furinho cônico, para ele não trancar aqui, né? Se fosse botar a uva daqui para lá, ele tranca tudo, né? Mas como vende lá para cá. Depois de usada, a máquina e todos os equipamentos são lavados. Enquanto isso, seu albino mede o nível de concentração de açúcar, 14 graus. A graduação ideal seria 17 graus. Por isso, o agricultor completa o teor de açúcar que faltou na fruta com um pouco de açúcar industrializado. A mistura também ganha um pouco de fermento. O mosto fica fermentando por uns 3 a 4 dias. O processo bastante artesanal termina no porão, com o vinho envasado. Para evitar dor nas costas, seu albino pregou alças nas pontas desta madeira. E com o braço gigante, alcança as garrafas guardadas no fundo da adega. Por fim, é chegado o momento de compartilhar com amigos e visitantes o resultado do esforço e dedicação. Cada taça de vinho guarda um pouco da história dos antepassados. O rio grande rural esteve no interior de Santa Cruz do Sul para acompanhar o passo a passo de uma produção leiteira de qualidade e certificada pelos cuidados como a higiene da ordenha e equipamentos, resfriamento do leite em tanque, ordenha canalizada, além do manejo da pastagem e do rebanho. Confira a história de retorno ao campo e sucessão familiar rural do jovem casal Jair e Sandra Breunin. Entre os morros e montanhas da linha Júlio de Castilhos, no interior de Santa Cruz do Sul, o casal Jair e Sandra Breunin investiram na produção leiteira há seis anos, quando retornaram de um período na cidade, para garantir a sucessão familiar na propriedade. Eu nasci aqui nessa propriedade e até os 25 anos a nossa atividade na propriedade era fumicultura. E quando resolvemos ir trabalhar na cidade, eu trabalhei de motorista dois anos e a minha esposa trabalhou de auxiliar de padaria, quando a gente foi convidado para trabalhar numa fazenda, ficamos quatro anos. E nesse período a gente conheceu outras pessoas que estavam na atividade leiteira, a gente resolveu retornar para a propriedade, justamente porque o pai e a mãe estavam sozinhos e não havia uma sequência na propriedade. Eu acredito muito na produção de alimento, a questão do fumo a gente sabe que a gente trabalha bastante com veneno e no verão é pesado, então é uma coisa que a gente se identificou bastante na época que nós estávamos na fazenda. Mas como nem tudo são sempre flores, o começo de uma atividade desconhecida não é fácil e requer força de vontade e qualificação, para se atingir os objetivos esperados. A falta de experiência na atividade, a gente pecou muitas vezes com a falta de experiência, a alimentação também não foi de acordo que a gente imaginava que precisava ser, e daí quando eu vi faltava um pouco, isso foi bastante complicado o início. Em 2013 a gente fez o curso de qualidade do leite pela matéria em Teutônia. Foi muito importante para hoje a gente produzir um leite de ótima qualidade. Hoje tomo com 25 vacas em lactação, em 19 litros de média por vaca, em torno disso. Isso são 480 litros, 70 por dia, 14 mil e poucos litros por mês, com 14,5 anos. A gente começou assim, que a gente viu os modelos de sala de ordem e a gente achou fazer de um lado só, porque nós sabíamos que no máximo ter entre 30 e 35 vacas em lactação, que um lado ia ser suficiente para nós. Com o passar do tempo, a nossa máquina pode ser adaptada a cinco conjuntos. Isso um dia vai acontecer. Se um dia nós parar com o fumo, aí sim, no lugar do fumo, a gente vai poder plantar mais selagem e aumentar mais a área de pastagens. Todo e qualquer resultado é fruto das boas práticas aplicadas na produção leiteira da família Breunig. Essas instituições normativas, a regra, no caso, o sistema de produção de leite, tudo o que engloba numa propriedade, que é desde a saúde animal, a limpeza dos equipamentos e o resfriamento do leite. A primeira etapa, no caso, é a higienização dos tetos, com água limpa. Depois é feito, no caso, um pré-dipping, que é uma higienização, no caso, com produto químico para a desinfecção dos tetos. Na sequência, é feito a ordenha. Pós-ordenha é feito, no caso, o pós-dipping, que tem um outro produto, no caso, que é um selante, que é para evitar, no caso, a entrada de bactéria no esfínter do teto do animal. Após a ordenha, que é um sistema canalizado automático, no resfriador, ele passa a temperatura para 4 graus, e no máximo, 3 horas. Essa, no caso, é a temperatura permitida pela instituição normativa, até o dia da coleta. Quanto mais rápido houver esse resfriamento, baixar essa temperatura do leite a, inferior a 4 graus, melhor vai ser a qualidade do leite. Os equipamentos, é utilizado dois produtos para fazer a sua higienização. Um deles é o alcalino, que é utilizado com a temperatura de 70 a 75 graus, para fazer uma boa limpeza, que retira mais a sujeira, mais simples, as gorduras principalmente. E o ácido entrou de 40 graus a 45 a temperatura, então, daí é para tirar a sujeira mais pesada, que são a parte sólida do leite, que são os cristais, assim, né? Tantos cuidados garantiram a inclusão da família Bróine como propriedade modelo. Fui excluído porque o próprio Jair, ele aceitou, no caso, os desafios, né? De abrir a propriedade para fazer dias de demonstração, dias de campo aqui na propriedade, né? Já fizemos por mais de uma vez essas atividades. E o produtor também, ele gosta também de inovações, né? Tanto é que ele inovou no caso da produção de leite, aumentou o número de animais também, então está acreditando na atividade. E no sistema, no caso, de produção de alimentos para os animais, é uma forma mais diretamente com o sistema de pastagem, com o piqueteamento, né? E então, o Jair, no caso, é uma referência aqui para a região também, para outras pessoas que visitam ele, né? Embora a propriedade não seja uma propriedade plana, é bastante acidentada, né? Então, às vezes, muitas famílias visitantes até se admiram no caso das condições, no caso da topografia que o Jair aqui trabalha, né? É muito importante o reconhecimento do nosso trabalho na propriedade. Acredito que a gente é bem visto, mas pelo que a gente está fazendo na propriedade. Jair e Sandra também fazem parte do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. Nós estamos há dois anos no Programa de Gestão, é muito importante para a gente ter um controle melhor de gastos, e a gente vai, de acordo com o passar do tempo, fazendo coisas, melhorando algumas coisas da propriedade. A gente aumentou a questão da pastagem permanente bastante, e trabalhou uma recuperação de solo com bastante força nos últimos anos. Hoje estamos muito bem na questão da alimentação. Geralmente está sobrando no pasto. O piqueteamento, a gente deu uma melhorada nele. No verão, nós trabalhamos praticamente só a pasto. Só um complemento à silagem nós usamos. Ela era em torno de dois hectares permanente, e em dois anos conseguimos dobrar essa parte de área permanente. Lógico, trabalhamos com as pastagens anuais ainda, junto, conforme a necessidade. Com o melhoramento no manejo da pastagem e do rebanho, qualificação, ampliação da área, da produção e da produtividade, a propriedade também conquistou a certificação. Nós temos uma propriedade certificada há três anos. Um dia desses, o técnico veio nos visitar e ofereceu essa oportunidade, que achava que a nossa propriedade não precisava se adequar muito. Então a gente pensou, ah, mas vai dar muito serviço? Ele disse, não, pode ficar tranquilo. É feito por uma empresa terceirizada, que é a Gênesis, faz a consultoria, a cada ano uma auditoria. E dá uma bonificação de três centavos por litro de leite. Então é uma coisa viável, facilita o nosso trabalho e a organização da propriedade é muito melhor, evita perdas. Nessa auditoria, o que é avaliado? São 60 itens. Qualidade do leite, principalmente qualidade do leite, organização da propriedade, limpeza, tudo no lugar certo, os produtos, bem-estar animal, as vacas em bom estado corporal, conforto animal também, série de itens avaliados. E a questão da sanidade, a questão de vacinas, tuberculose, brucelose, as vacinas que a gente faz durante o ano de carbuncle, todas, isso é importante fazer. Tudo em dia, sanidade animal. Todo o trabalho é extremamente gratificante diante das conquistas. Como eu e meu marido, a gente não trabalha sozinho, eu e ele, ajuda do sogro e da sogra, nós não temos empregados, é só nós, e é o suficiente para nós. A gente consegue pagar nossos investimentos e ter uma boa vida, qualidade de vida, acho importante hoje. Agora é isso aqui que a gente quer para a vida inteira, né? Arroz em casca, saco de 50 quilos, R$ 44,18, aumento de 0,11%. Feijão, saco de 60 quilos, R$ 156,67, sem variação. Milho, saco de 60 quilos, R$ 30,49, aumento de 1,36%. Soja, saco de 60 quilos, R$ 72,75, aumento de 2,68%. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, R$ 24,10, redução de 1,23%. Trigo, saco de 60 quilos, R$ 40,38, aumento de 0,07%. Depois do intervalo, municípios da região sul do Rio Grande do Sul realizam atividades da Semana do Alimento Orgânico. E na Semana do Meio Ambiente, a gente ensina como fazer uma composteira doméstica. Nós já voltamos! Legenda Adriana Zanotto